Dia Internacional de Não-Violência contra a Mulher reforça a iniciativa de proteção às mulheres. O dia foi de debates sobre o tema aqui em Fortaleza. No Brasil, a cada uma hora e meia, uma mulher é assassinada. E você vai ver também a plataforma lançada hoje que reduz a burocratização para atrair investidores para o Ceará. Como vai funcionar a semana de mobilização e de sensibilização de doadores voluntários de sangue realizada pelo Emoce. As atividades acontecem até o dia 30 de novembro em todos os postos de atendimento do Emoce no Ceará. O fim de semana de empates nas partidas dos principais time cearenses no Brasileirão. E ainda as atividades do Dia do Maracatum celebrado hoje aqui em Fortaleza. Segunda-feira, dia 25 de novembro, o Jornal da TVC está começando. Olá, boa noite. Hoje é o Dia Internacional de Não-Violência contra a Mulher. A data foi instituída pela ONU para reforçar as iniciativas de proteção às mulheres. Aqui em Fortaleza, vários debates sobre o tema foram realizados para fazer a sociedade refletir sobre o assunto. 472 mulheres. Essa é a média da quantidade de vítimas que todos os meses perdem a vida para a violência. A estatística do IPEA mostra a urgência do fortalecimento de políticas públicas que protejam as mulheres. Hoje, na data em que se celebra o Dia Internacional de Não-Violência contra a Mulher, é preciso ter consciência do passado e como podemos mudar o futuro. Esse dia foi instituído pela ONU, em 1999, e ele surge em função da luta de três mulheres na República Dominicana. A Minerva, a Pátria e a Maria Tereza. Com mais de 16 mil atendimentos, a Casa da Mulher Brasileira apresenta o perfil da mulher em situação de violência. E para entender melhor a problemática, durante todo este dia, debates foram realizados. Uma das contribuições veio da experiência da Ângela, que sofreu com a repressão da ditadura militar. Foi muito difícil porque eram os anos assim, além da repressão, porque o AI-5 institucionalizou a tortura, ele institucionalizou o silêncio. Então, a gente estava na lei da mordaça mesmo. A gente que tinha uma vida tranquila, assim, com a família, tivemos que ir embora para outro estado, sem conhecer ninguém, com medo, com medo de ser preso a qualquer hora. Uma outra mesa redonda propôs a discussão sobre a violência de mulheres transexuais e travestis. Querendo dizer que nós não queremos essa violência, que nós não queremos morrer, nós queremos continuar vivas. É como a gente está agora usando como lema uma música bastante conhecida. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É um lema que o movimento está utilizando para querer dizer que até ano passado a gente continua sendo o maior índice de vulnerabilidade dentro do movimento LGBT a ser assassinado. E a gente não quer mais isso, a gente quer um pacto pela vida e é assinado por toda a sociedade. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a cada uma hora e meia aqui no Brasil, uma mulher é assassinada. Em sua maioria jovens, de 20 a 29 anos, uma estatística triste. E apesar de muitas conquistas já terem sido alcançadas, ainda há muito que avançar nos direitos das mulheres. Como é que os homens e as mulheres devem se enxergar, principalmente os homens como devem enxergar as mulheres, como parceiras, como cidadãos de primeira categoria, como sujeitos, e não ainda infelizmente como objeto.